Gente, nosso milagre aí, ó. É, ó. A alegria das irmãs mostra que a recuperação está sendo nítida. Principalmente a de Valentina, que ficou mais debilitada depois da cirurgia de separação da irmã Eloá. A mãe diz que hoje elas estão ainda melhores. A Valentina já deu mais que uma despertada. A gente fala pra ela brincar, ela brinca, joga bolinha. A gente fala pra ela bater na mão, agora ela bate. Então é coisas assim que a gente vê que ela está voltando, né? Então é uma coisa assim que a gente vê que ela está mais molinha por conta da medicação. Então mais aos poucos ela está voltando. Eu sei ali no olhar dela, eu falo assim, não, essa é a Valentina. A luta da Valdirene é árdua, mas ela não desiste diante dos desafios. E agradece cada evolução das filhas que ela espera ver correndo em breve. A Eloá está sapeca, faladeira, está mostrando pra todo mundo que ela não é triste. Mas eu tenho muito o que agradecer, agradecer a cada oração, principalmente, primeiramente a Deus, né? E o doutor Zacarias por ter feito a cirurgia delas e está dando tudo certo. Está tudo bem, né? A Valentina está melhorando cada dia, progredindo a dieta e também com programação de retirada da sonda, talvez ainda, essa semana. Já tem pelo menos três anos que a família vive em função do tratamento das gêmeas. Só aqui no ECAD já são mais de dois meses com os pais se revezando na internação. E todas as despesas têm sido cocheadas exclusivamente com doações. Vendo a evolução das meninas, Valdirene sonha com o dia da alta, mas precisa deixar a casa em Morrinhos, no interior do estado, preparada para a nova vida. Além de bancar gastos com combustível, aluguel e com a outra filha de sete anos. Eu vou precisar de cadeirinha de alimentação, a cadeirinha do carro, graças a Deus, eu consegui duas. Então, é uma coisa assim que a gente vai adaptar a casa para elas, principalmente para a Valentina. As doações podem ser feitas por meio do PIX, 376-193-82444. A mãe espera realizar um sonho antigo, comprar roupinhas para cada uma das filhas. Desde que passaram pela cirurgia de separação, no dia 11 de janeiro, elas ganharam apenas seis conjuntinhos, mas precisam de um guarda-roupa novo inteiro. As roupinhas de antes já estão ficando pequenas. Sapatinho, chinelinho, então é desde o zero, meinha, é coisas que, assim, a gente passava na cabeça que nem imaginava que ia chegar esse dia de comprar uma camiseta, um shorts, uma calcinha para elas, porque não dava para pôr. Então, hoje é uma satisfação, assim, que vou na loja e comprar para minhas filhas um conjuntinho completo, né? Que antes era só camisetinha, vestidinho. Então, acabou que ela fez a cirurgia, então ela deu aquela esticada. Então, ela está muito grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.